Toda a sociedade ao longo da história teve sua cota de mistérios e segredos, aqueles que parecem envoltos em camadas de véus, prontos para serem desvendados apenas pelos mais curiosos e intrépidos investigadores. E hoje vamos nos aventurar por um caminho nada convencional, explorando uma religião antiga, quase esquecida, que talvez tenha sua relevância deliberadamente ocultada pelos poderes estabelecidos. Estamos falando de uma tradição espiritual que desafia a ortodoxia e pode revelar novas perspectivas sobre o sentido da vida, nosso propósito e, talvez, até mesmo nosso destino. Por que, você pode se perguntar, uma religião seria perdida ao longo dos tempos? Nós, seres humanos, temos a característica de tentar proteger o que consideramos sagrado. Então, a ideia de que uma religião inteira, quiçá uma filosofia de vida, seja apagada ou suprimida, levanta questões intrigantes. O que nela poderia ameaçar a atual estrutura de poder explícita ou implicitamente? Para entender isso plenamente, precisamos retornar à vastidão de eras passadas, onde registros muitas vezes não existiam além das paredes dos templos, e a transmissão de ensinamentos era feita boca a boca. Imagine tempos antigos, em que as civilizações estavam em seu florescimento inicial, onde a linguagem escrita era raridade e conhecimento era um bem tão valioso quanto o ouro. Nessas condições, tradições espirituais poderiam facilmente surgir, prosperar e, em alguns casos, desaparecer, completamente desconhecidas pelas gerações vindouras. No entanto, vestígios dessa sabedoria, em forma de símbolos e conhecimentos esotéricos, ainda podem ser encontrados escondidos entre as linhas dos registros históricos mais obscuros. Começando por explorar sociedades antigas como a Suméria, temos uma sabedoria que prometia revelar os segredos da consciência humana e da nossa conexão inerente com o cosmos. Seres como Ninurta, Enlil e Enki eram referências diretas a princípios cósmicos e forças naturais, justificando uma teologia rica e poderosa que não separava o mundo dos deuses do nosso mundo físico e tangível. Esses ensinamentos eram sobre mais do que oferendas e preces. Eles se referiam à transformação pessoal e ao equilíbrio entre o mundo interior e exterior. Avançamos na linha do tempo para civilizações posteriores, onde os mistérios órficos e os ensinamentos pitagóricos propunham filosofias espirituais, ligando nossas existências terrenas a realidades superiores e transcendentais. Eram precursores do pensamento esotérico que influenciariam a filosofia grega e moldariam escritas posteriores, até mesmo dentro das tradições místicas judaico-cristãs. O que muitas dessas tradições têm em comum é isso. Elas buscavam unir o que é divino ao que é humano, propondo que o objetivo da experiência humana não é meramente viver, mas evoluir em consciência. No entanto, em tempos mais recentes, conforme as instituições religiosas cresceram em tamanho e poder, havia uma necessidade de centralizar o controle e simplificar a compreensão popular, o que frequentemente resultava em uma interpretação excessivamente literal dos textos sagrados. Consequentemente, muito do potencial de crescimento espiritual foi deixado às margens. A religião que estamos descobrindo poderia ter sido uma mescla dessas influências antigas, algo que transcendia o comum e apresentava uma perspectiva única sobre a natureza da alma. Teria ela uma estrutura diferente, que se alinhava mais com o crescimento pessoal e a comunhão íntima com o divino, sem as imposições dogmáticas que muitas vezes restringem a liberdade espiritual do indivíduo? Imagine um sistema de crenças que propage uma abordagem holística, na qual não há separação entre o espiritual e o científico. Em contrapartida, uma síntese amorosa que unifica a matéria e o espírito. Talvez o que mais ameaça sobre esta religião perdida seja sua insistência na experiência direta do divino, desafiando o papel dos intermediários tradicionais no elo sagrado entre a terra e o céu. Voltando ao panorama histórico, podemos vislumbrar que heresias condenadas pelo poder estavam ligadas a visões parecidas com essas, crenças nas capacidades inatas do espírito humano e a ideia de que possuímos internamente a essência divina. Muitas práticas denunciadas como heréticas ou relegadas a grupos esotéricos menores nutriam essa intuição do potencial divino interior, uma noção concernente ao despertar espiritual, ao autoconhecimento profundo e à autorealização. A razão pela qual o Vaticano, símbolo de poder e guardião de uma das maiores tradições religiosas do mundo, poderia não querer que conheçamos certos aspectos dessa religião perdida. Isso pode estar assentado não em uma rejeição dos valores espirituais, mas em uma preocupação sobre como tais ensinamentos místicos poderiam questionar a hegemonia teológica e enfraquecer as instituições construídas ao longo dos séculos. Podemos nos perguntar até que ponto é relevante para os poderes estabelecidos manter o controle sobre o que percebemos como sagrado? Esta religião esquecida pode ser um lembrete poderoso para buscarmos nossas próprias verdades espirituais, para questionarmos as realidades aceitas e nos sintonizarmos com um saber mais profundo, aquele que dialoga com a eternidade. São oportunidades de crescimento que nos chamam para a frente, como buscadores da verdade, em um mundo onde o desconhecido é muitas vezes embebido em medo e desconfiança, quando na realidade deveria ser um convite ao aprendizado. Que deixemos essas perguntas se abrirem diante de nós, que arcemos uma conversa através do corredor do tempo com aqueles que vieram antes, expondo camadas veladas de nossa história espiritual. E ao fazermos isso, que cada um de nós encontre o caminho para o próprio autoconhecimento e para a luz que, em última instância, governa nossas vidas, não apenas como indivíduos, mas como um todo universal integrado. Eu os convido a cada um de vocês a trilharem esse caminho juntos. Pesquisem, questionem, meditem sobre o que aprendem. Mergulhem nas profundezas do passado para entender melhor nosso presente e moldar um futuro onde o desconhecido não é temido, mas sim bem-vindo. Façam isso porque, no fim das contas, a busca pela verdade é uma jornada sem fim e cada passo nos leva mais perto da essência do que realmente somos. Queridos ouvintes, oro para que essa jornada de autoexploração e descoberta não termine aqui. Que seja um ponto de ignição para que vocês continuem a buscar o que é verdadeiro e genuíno dentro de seus próprios corações. Agradeço profundamente a cada um de vocês por sua presença, por sua curiosidade e pelo desejo sincero de aprender e crescer espiritualmente. Muito obrigado e até nossa próxima jornada juntos.